E fala aí galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô trazendo uma grande novidade aqui que acabou de lançar aí que foi o crack online do Street Fighter Collection Isso mesmo, agora vocês vão poder estar jogando esse jogo online Lançou aqui como vocês podem ver, já baixei aqui o Multiplay Fix Revolt aqui do Street Fighter Collection Pra você estar jogando online aí, acabaram de lançar aqui pra você estar jogando E é isso, eu decidi aqui como você está ativando aí a opção online do jogo Que vai ser com esse crack aqui pra você estar jogando online Esse crack tá pesando apenas 1MB aqui, 1MB e 44 Vocês vão estar baixando ela aqui, vou deixar o link na descrição, vocês vão dar o botão direito em cima dela Extrair para Aí depois que você prestar extrair para, vai estar criando uma pastinha dessa depois da extração Vocês vão abrir essa pastinha Aí depois que você abrir essa pastinha, vai ter esses dois arquivos, que é o Insta64 e o Insta32 Você vai abrir conforme o seu PC for Se o seu for Insta64, você abre Insta64, que é o Insta64 bit Se o PC for 32 bits, abre o Insta32 Mas eu vou estar demonstrando como eu faço com os dois, pra depois não dar problema Vamos começar pelo Insta32 Vocês vão abrir o Insta32 Aqui vocês vão ver nesse revolt.ni Botão direito em propriedades Se essa caixa é somente a leitura e tiver marcado, desmarque, aplique e dê um OK Vou estar abrindo agora Agora aqui, em Current Game Language Aqui em English, que está aqui, vocês vão apagar English Vou botar Brazilian Botou Brazilian, aqui embaixo vai ter o To English, vocês vão apagar também Brasília novamente Botou Brazilian nos dois Pode clicar no X e salvar Agora vocês vão estar selecionando todos os arquivos Dando botão direito Copiar Pode fechar Agora aqui, se lembra dos arquivos Lembrando, pra quem não tem o jogo instalado aí Todo o meu canal, o vídeo é ensinando como baixar e instalar o jogo aí Acesse o meu canal se você tiver o jogo aí instalado Que eu ensinei lá como baixar e instalar Aí, depois quando eu copiar o crack, vocês vão ver conforme o seu PC for Se o seu PC for 32 bits, eu vou colar no 32 bits Mas 64 bits, ainda vai fazer o processo lá Aí, no meu caso, eu alterei o 32 bits Vou abrir o X86, que é o 32 bits Botou direito, abriu o local de arquivo Agora aqui, vou colar Substituo os arquivos no destino E pronto Agora você pode estar fechando Agora vamos alterar o 64 bits 32 bits já tá pronto Agora 64 bits Quem tiver 32 bits, já pode estar abrindo o jogo aí normalmente Mas, agora vamos para o 64 bits Vou abrir também E lembrando que vocês vão precisar da Steam Esse jogo não vai abrir sem Steam É necessário você ter Steam Só basta você abrir ela e deixar aberto Não precisa fazer mais nada Só abre Steam e deixa aberto Minimize lá E abre o jogo Aqui, o jogo já vai abrir automaticamente Mas, se você não tiver Steam no jogo Não funciona online Vocês tem que ter Steam Aí, vocês vão ver aqui nesse Revolt.ni Propriedades Se você ficar excevelmente Se tudo estiver marcado Desmarque, aplique e dê ok Abre novamente aqui Language Bota aqui Brasilas novamente Brasília Pronto Fechem E salvem Agora eu copiei tudo Fechem Agora nós vamos no 64 bits Botão direito Abrir o local de arquivo E vamos colar aqui Substitua E pronto Agora é só abrir o jogo Mas antes Botão direito nos dois Propriedades Compatibilidade Marca essa caixa para executar o programa como administrador Aplique e dê ok No outro também Mesma coisa Propriedades Compatibilidade Marca a caixa para executar o programa como administrador Aplique e dê ok E pronto Agora você já pode estar abrindo o jogo Normalmente Mas lembrando que vocês precisam da Steam aberta aí Baixa a Steam aí Faça sua conta Se vocês não tiverem Deixe sua aberta aí E minimiza aí E abre o jogo aí Que o jogo já está funcionando online E é isso Espera aí pessoal Que vocês tenham gostado dessa novidade Se vocês gostaram Deixa aí o like Se inscreve no canal Para acompanhar os próximos vídeos E é isso Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau